O que é que você achou desse primeiro teste de vocês? Acho que é bom para você pegar ritmo de jogo, porque ficamos meio desparados, porque a Lola ainda tinha feito trabalho tempo, nada que me dê o campo logo, assim é bom para ele ficar condicionado e chegar de aqui e estar bem. Acho que muda alguma coisa daqui para a estreia ou deve ser isso mesmo? Eu acho que não, acho que a Lola vai manter essa base mesmo, porque os jogadores que chegaram não podem estrear, não podem dividir os unidos, acho que a federação explicou para a gente que isso abre no dia 16, então não vai trabalhar essa base e esperamos fazer uma boa estreia, porque precisamos começar bem para o time pegar confiança, se Deus quiser chegar lá no Matabato, chegar bem e se Deus quiser ser contorado para o Rambucá. Vocês já devem estar ansiosos, depois de tanto trabalho físico, agora finalmente os coletivos, jogo treino, querem mais agora e começar a jogar mesmo. É verdade, acho que o jogador quer estar sempre fazendo coletivos, quer começar logo as competições e com o esporte não é diferente, esperamos começar o mais rápido possível, como eu falei, começar com o pé direito.